Bom dia a todos, estamos aqui em Santos, na Orla. Olha só como é a Orla de Santos. Eu acredito que tem o maior jardim em Orlas do Brasil e o mais bonito. Se você acha que cuidar de um jardim de uma praça é simples, olha só aqui em Santos com a extensão. A maior praça que eu já conheci e a mais bonita em Orlas de Praia. Aqui em Santos a manutenção não para. Olha só, ainda bem aqui que nós temos o marco. Vem o marco, acelera o marco e coloca essa grama e deixa bonita. Olha só que maravilha. É assim que consola. Olha só. Tem que ter um carro, tipo aqueles de Fórmula 1. Para dar conta da praça aqui, da jardinagem aqui da Orla de Santos. Está vendo só? Pode ver que o rapaz não para. Olha só. Olha só. Olha só. Ainda bem que ele tem um carro bem forçante aqui, para dar conta aqui, da praça de Santos. A gente tem que te mostrar isso. Porque muitos, às vezes, vêm aqui no litoral, principalmente aqui em Santos, e acham que não é feita a manutenção. Então eu quero mostrar para vocês que aqui a manutenção é feita constantemente. Só que a praça aqui, na Orla aqui, é muito grande. Então quando ele chega lá no final, já tem que voltar. Entendeu? Entendeu? Aí é que é o carro da Fórmula 1. Tá vendo? É por isso que a praça aqui na Orla de Santos é bonita. Porque aqui o pessoal cuida. Tá vendo? Tá vendo? Dá trabalho. Dá trabalho. Mas tem que ter alguém para fazer manutenção, né? O pessoal vem aqui em Santos, acha a praça bonita, legal, isso, aquilo. Isso graças a esses trabalhadores que não param de fazer manutenção aqui na Orla aqui, na Praça de Santos. Nós estamos aqui na região do Gonzaga. Olha só, olha onde o comarco já está com o seu carro de Fórmula 1. Acelera, Ayrton, acelera. Olha a velocidade. Tem que ter prática também, viu? Mas pode ver que o rapaz não para. Olha que bonito. Pássaro. Olha ele. Fica atrás dos insetos que ele vai cortando a grama. Ele quer a sua comidinha, né? Tá vendo? Olha só. Realmente, a Orla aqui de Santos é show de bola. Se inscreva no canal Marcelino Erickson Praias. E seu like. Compartilhe. Olha só. E eu vou mostrar também o belo serviço que é feito aqui na praça aqui em Santos. Show de bola. É, tem bastante trampo aqui. Vou deixar a praça bonita e é isso aí. Pessoal rala. Olha só. O trato. Aqui nós estamos bem na Avenida Presidente Wilson. Avenida que dá sentido à ponta da praia. Guarujá. E também dá sentido à São Vicente, Praia Grande. Tá vendo? Pra atravessar a ciclovia aqui, tem que olhar dos dois lados. Então tem a faixa aqui, ó. Mas quando a pessoa for atravessar a ciclovia, que dá acesso à praia, a pessoa tem que olhar dos dois lados pra não ser atropelada. Esse é mais um vídeo exclusivo para o canal Marcelino Erikson Praia. Compartilhem. Ajudem o canal do Marcelino Erikson Praia. se crescer. Tem esse celular aqui. Foi!